Na Rádio Legal, Momento Cultural, uma piadinha com Adamastor Pitaco. Na Rádio Legal, Beleza, Vambora, aí saiu triste, encontrou com um amigo dele, o amigo, João, aí não tem cara, não tá triste? O que foi? Com a menina, terminou o namoro, no caso, desse meu, ela subiu, rapaz, descobriu um cara, que ele é médico, ele cura, nós dois, vamo lá, bora, certeza? Absoluta, vamo lá, bora. Aí foram os dois, ela bate na porta, o médico abre a porta, liga, quer, quer, doutor, meu amigo, é doutor, polícia, eu perdi a minha noiva, peraí, atendo já, vão ser dois, rapaz, esperar, dá, beleza, a gente espera, à vontade. Daqui a pouco o médico abre a porta, entra aí, os dois, vai entrar, doutor, primeiro eu, não doutor, eu, peraí, calma, eu não quero a ver, o melhor rapaz aqui, sou eu, otário, então fala, borsal, borsal é tu, mano, vai morrer, cai tudo, confusão não, vamos ligar não, o rapaz aqui, sou eu, otário, só fala, corno, velho, meu problema, o problema foi que o telefone de celular do rapaz do Assovio tocou, era noiva dele, a gente disse, olha, João, pincel, 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 que vai casar com você, nem o papai, nem a mamãe, que vai casar com você, sou eu, pode vir assoviando, quero você assim mesmo, agora, é tarde.